Olá, concurseiro, concurseira, professora Ellen Pereira aqui falando. Para quem não me conhece, eu sou do site aulasparticularesonline.com, lá eu divulgo as minhas aulas particulares online de química. Eu trabalho com aulas particulares já há um bom tempo e eu estou disponível para quem precisar de um atendimento mais personalizado e individualizado aqui nessa sala de aula virtual mesmo, é onde eu ministro as aulas. Então, se você tiver interesse, se você estiver precisando, é só entrar lá no meu site aulasparticularesonline.com e agendar um horário para a gente entrar na sala de aula virtual e você poder tirar as suas dúvidas comigo ao vivo e individual, certo? Bom, como eu prometi, eu vou continuar, então, a resolução de exercícios de química de provas passadas do cargo de técnico de Operação Júnior da Petrobras. Vai ter a prova, então, dia 1 de outubro de 2017 e eu vou resolver um exercício de química 1 por dia até o dia 30 de setembro de 2017 e hoje é o nosso segundo dia. Bom, então, hoje eu trouxe, então, uma questão, a questão 22 da prova 5, aplicada em 2014. Questão 22. A reação de formação do etino, C₂H₂, a partir do carbono grafite e do hidrogênio gasoso no equilíbrio é representada pela equação abaixo. Então, nessa equação, nós temos um equilíbrio. O que é um equilíbrio? É quando ocorre um sentido direto, ou seja, nós temos o carbono grafite e o hidrogênio gasoso formando o etino e o sentido inverso, que seria, então, da direita para a esquerda, o etino formando o carbono grafite e o hidrogênio gasoso. Então, o equilíbrio tem essa característica de ter uma reação direta e uma reação inversa. E ele fala assim, considere as afirmações a seguir sobre esse sistema em equilíbrio e os fatores que o influenciam. Bom, no item 1, a gente tem a diminuição da pressão parcial do H₂ no reator desloca o equilíbrio para a formação do etino. Bom, nós temos, então, que focar nisso aqui, diminui a pressão do H₂ e desloca o equilíbrio para a formação do etino. Existe um princípio chamado princípio de Le Chatelier, que trata do que acontece nesse equilíbrio conforme a gente modifica algumas variáveis, nesse caso, a pressão. Eu trouxe, então, uma imagem que resume bem o que acontece no equilíbrio quando ocorre o aumento e a diminuição da pressão. No caso aqui, nós temos a diminuição. Então, vamos analisar isso aqui. Quando diminui a pressão, ocorre a expansão do volume. E a gente pode verificar no nosso dia a dia, um caso prático, quando nós apertamos um desodorante em spray. O desodorante líquido que está lá dentro, ele está em altíssima pressão. E quando ele sai para a atmosfera, para o nosso meio, ele vai para uma baixa pressão. E isso faz com que ele aumente o volume, ele se expande. Então, quando se abaixa a pressão de um sistema, ocorre a expansão do volume. E, no caso desse equilíbrio, o que vai acontecer, então, com o deslocamento? O equilíbrio vai deslocar para o lado que tem maior volume. Qual que tem maior volume? O que tem maior número de mol. E como que eu vou saber qual que tem maior número de mol? Daí, a gente tem que observar esse índice aqui. Esse índice 2 significa que aqui tem 2 mol. Aqui não tem índice, mas é como se tivesse 1. Então, aqui tem 1 mol. Aqui também não tem índice, é como se tivesse 1 mol. Então, aqui tem 3 mol. E aqui tem 1 mol. Ou seja, vai deslocar para onde? Para a esquerda. Então, se ocorre a diminuição da pressão parcial do hidrogênio, desloca o equilíbrio da direita para a esquerda. Ou seja, não forma etino, consome etino. Certo? Então, a ação 1 está falsa. 2. A adição de carbono ao sistema perturba o equilíbrio, deslocando a reação para o consumo de etino. O que a gente tem que olhar aqui? A adição de carbono perturba deslocando a reação para o consumo de etino. Então, conforme o princípio de Le Chatelier, nós temos também como analisar o que ocorre com esse equilíbrio quando a gente altera a concentração. Então, nós vimos no item 1 a alteração da pressão e o que ocorreu com esse equilíbrio. No item 2, ele trata, então, da alteração da concentração. E nós vamos, então, utilizar essa imagem aqui para entender melhor o que acontece com esse equilíbrio quando a gente altera concentrações. Ele diz que adicionou carbono. Então, ele aumentou a concentração de carbono. E o carbono está aqui nos reagentes. Olhando esse esqueminha aqui, ocorre aumento da concentração do reagente e o reagente desloca para o sentido direto. Ou seja, qual é o sentido direto? É o da esquerda para a direita. Ou seja, desloca a reação para a formação do etino, não o consumo. Então, a 2 também é falsa. 3. A retirada de etino. Retirar significa diminuir a concentração, certo? Gastar. Então, retirar etino é consumir o etino. Força a formação de mais etino. Vamos olhar esse esqueminha aqui. Retirada de etino, o etino está em produtos. Então, diminuição da concentração do produto, desloca o sentido, desloca para o sentido direto. Qual é o sentido direto? Da esquerda para a direita. Ou seja, for uma ação de etino. Então, essa daqui está correta. Então, é correto apenas o que se afirma em 3. Certo? Se você teve alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Eu estou disponível para responder. E se você ainda não se inscreveu na minha lista fechada, acesse lá o site aulasparticularesonline.com.br Técnico de operação. Deixe seu e-mail, que a partir de então você vai receber no seu e-mail materiais gratuitos que eu separei exclusivo para quem está se preparando para esse cargo de técnico de operação júnior. Tudo bem? Então, é isso aí. Nos vemos amanhã, às 8 da noite, para a nossa próxima resolução de exercício de química para o cargo de técnico de operação júnior. Bons estudos e até mais!